O HOMEM QUE COPIAVA Conta a história de André Um rapaz que ele vive uma vida ali Um pouco na linha da pobreza Ele até tem um trabalho E trabalha em uma fotocopiadora Mas lhe sobra ali poucos reais Que ele tenha a escolha de tomar uma cerveja Ou fazer alguma outra coisa muito barata Ele não sobra muito dinheiro pra ele E ele faz essa escolha Geralmente toma uma cerveja ali Com uma amiga que também trabalha na fotocopiadora Chamada Marinês E eles encontram outro personagem Que é Cardoso Que é um personagem que ele vê E acha que é um cara um pouco mais rico Porque o cara tem um terno ali E o cara consegue pagar mais bebidas Consegue pagar bebida para Marinês E consegue ter um certo valor ali Econômico um pouco maior De tomar uns drinks diferentes E ele pensa que esse cara tem grana O cara fala que trabalha com antiguidades Com coisas assim E o cara também tem aí a chance De tentar conquistar Marinês Que é uma garota que é muito bonita E elegante Que o André nem tenta nada com ela Porque ele acha que já é outro nível ali Para a escala social dele Apesar de ela trabalhar no mesmo lugar que ele E o André também se apaixona Por uma outra garota No qual ele fica indo na loja dela Para tentar comprar um chale para a mãe dele Até que ele vê que não consegue Juntar esse dinheiro para comprar o chale E resolve pedir esse dinheiro emprestado Para o Cardoso Que é o cara que ele acha que tem uma certa grana E depois descobre que o cara também Ali é um duro Assim como ele E como Marinês E como a garota também Que ele está apaixonado Que trabalha em uma loja ali de roupas Então ele vê que está em um coluio de pobres ali E eles tentam fazer algo Para sair da miséria E o plano deles é tentar imprimir dinheiro Na fotocopiadora no qual trabalha E esse dinheiro para ele comprar o chale Ali para a mãe dele Na loja da garota E tentar com isso Uma aproximidade com aquela garota No qual ele se apaixonou Ele também fica ali Sendo uma espécie de voyera ali Olhando com seu binóculo Pela janela A garota né E depois descobre que a garota Sofre alguns abusos ali Então ele vai tentar tirar ela Da vida ruim E vai fazer alguns planos Audaciosos O filme traz romance Suspense Ação Não aquela ação de duro de matar Mas é uma ação que também tem explosão Também tem crime Também tem outras coisas Assaltos Mas de uma forma brasileira De uma forma até um pouco mais real De se acontecer E o engraçado desse filme Que também tem ali um pouco de comédia trágica É que o acaso É uma das partes mais marcantes do filme O acaso vai acabar com eles ali Em algumas cenas Tem uma hora que eles pegam o jornal E várias coisas que aconteceu Naquela edição do jornal Se baseiam em coisas que eles fizeram Na última semana Então o filme realmente Junta esses personagens Juntos para tentar mudar de vida O filme fala de ganância Fala de abuso Fala de várias outras coisas Em que eles estão tentando sair da miséria E tentando um lugar ao sol O filme tem a direção Do grande cineasta Jorge Furtado Um dos maiores cineastas brasileiros Ele fez um documentário Que eu vou indicar aqui Chamado Ilha das Flores Muito curto 15 minutos ali você assiste Tem no Youtube completo E vale muito a pena Conhecer ele por esse documentário Muito premiado Um documentário brasileiro De altíssimo nível O elenco está em grandes mãos O André Que é o protagonista É interpretado por Lázaro Ramos Que faz um papel impecável ali Lázaro Ramos consegue Trazer a simplicidade De um garoto ali Sem perspectivas E depois O garoto ficando mais audacioso Com tudo que ele vai fazendo Um garoto que tem uma certa expertise Ele vive ali Na sua casa com a sua mãe E a sua mãe só passa por ele Para dar boa noite ali Depois de assistir TV Fala que está cansado E vai dormir E ele fica ali desenhando Ele gosta de fazer Os seus desenhos E ele sonha Em um dia vender Os seus desenhos também Outros personagens do elenco Tem Pedro Cardoso Fazendo o papel do Cardoso Que é esse cara aí Que é um pouco mais audacioso Que o André Depois eles vão criando O mesmo nível De ser cara perspicaz E ser cara Eles conseguem juntos ali Fazer certos planos Audaciosos Para tentar conquistar ali Uma independência financeira Outra personagem muito forte É o personagem de Luana Piovani Que faz a Marinês Que é uma mulher elegante Bonita e charmosa Porém pobre como eles E ela faz muito bem esse papel Quando é preciso De ela chegar num banco E tentar empréstimo De uma forma elegante Ela consegue fazer isso E quando ela é para ser Uma pessoa que se diverte ali Em uma balada Que eles estão tomando um drink Ela faz muito bem Então o papel dela Esbanja a elegância Outra personagem Que é perfeita no elenco É a Leandra Leal Que faz a personagem Silvia E ela interpreta muito bem Ela é a cereja do bolo Desse filme Porque ela é uma pessoa Que vai se transformando também Ela é uma garota tímida ali Que o André Pensei que está paquerando Mas depois ela tem um embate ali Com o pai dela Outras coisas acontecem E ela vai se transformando Em uma grande personagem O filme ele mistura Os plot twists O acaso Pregando peça neles E o filme traz Muita coisa boa E um roteiro impecável Um filme nacional Com tudo isso Que o Homem que Copiava tem É um filme realmente imperdível Para quem fala Que o cinema nacional Não é bom Esse é um grande filme Que é bem feito E ele tem Uma certa relevância Na cultura brasileira Então se você não assistiu O Homem que Copiava Preste atenção Nesse grande elenco Nesse roteiro impecável Porque depois dessa sinopse Tudo começa Degringolar E várias coisas Acontecem Durante esse lance De assalto E outras coisas Que vão ocorrer No filme E depois que eles Começam também A fazer a cópia Do dinheiro O filme Vai para um lance Muito legal Que não se pode Dar spoilers Mas é um filme Nacional De altíssima qualidade Um roteiro Realmente impecável Então se você não conferiu Assista lá O Homem que Copiava E se delicie Com o que há de melhor No cinema nacional E se você acompanhou Até aqui Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Ative o sininho E diga Quais os próximos filmes Que você quer Uma resenha Para que a gente indique Ótimos filmes Para vocês Valeu galera